Fala gurizada, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante pra vocês mas antes tu já dá um like aqui no vídeo, tá? Também já te inscreve aqui no meu canal tu vai perder menos que dois segundos fazendo isso e tu vai aprender ainda mais comigo nos próximos vídeos que eu postar aqui no canal, tá? O vídeo de hoje é muito interessante, é um vídeo mais extrovertido que eu vou contar pra vocês três situações que todo estagiário já passou ou vai passar, porque eu já tô quase me formando, tô no nono semestre tô quase há cinco anos na área já, já vi muitas situações, já passei por outras situações nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas delas, tá? Vocês repararam que eu tô de manta aqui, Porto Alegre, cara, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul agora em junho, julho, começa uma friaca, meu Deus do céu, agora tá, sei lá, oito graus na rua sensação térmica de cinco, então a gente tá bem agasalhado pra fazer o vídeo vamos começar o vídeo então, espero que vocês gostem fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho um presente pra vocês lá no final, tá? primeira situação que todo estagiário já passou ou vai passar seguinte, se fincar com uma agulha olha essa agulhazinha aqui, claro que essa agulha aqui é 40x12, né? ela é rosa, ela é um dos maiores calibres mas olha o tamanho dessa agulha aqui, tá? é bem grossa, é uma das mais grossas, como eu falei pra vocês tu vai te furar em algum momento com agulha tá? seja na seringa, seja uma agulha, um calibre um pouco menor como a 25x7, que é a cinza sendo tu medicando o paciente, ele pular sendo tu acoplando a seringa na agulha errado e te furando sendo a agulha caiu e te furou então essa é uma situação que tu já te prepara aí que eventualmente, uma em 10 mil vezes vai acontecer contigo porque ela é muito comum a gente lida com agulhas e seringas todos os dias então em algum momento ou outro tu vai te deparar com isso, tá? então comenta aqui embaixo se tu já passou por isso, que eu vou adorar saber tá? segunda situação emponhadura cirúrgica claro que no começo da faculdade tu não tem obrigação de saber isso mas a emponhadura certa até tu cortando EVA ou alguma folha no colégio tu vai lembrar que tu pegava com o dedo do meio né? a tesoura ou porta agulha ou qualquer outro outro material cirúrgico mas o certo é pegar com o dedo anelar tá? ó dedo anelar pra que o dedo indicador tu consiga direcionar onde tu vai cortar o fio onde tu vai fazer uma sutura né? então aí já adiantando pra vocês que ainda são estudantes que não tiveram essa cadeira de emponhadura cirúrgica já vai pegando essa manha porque uma vez no estágio fui cortar uns fios né? meu primeiro estágio na cirurgia fui cortar uns fios tava cortando os fios com o dedo indicador e a veterinária já me ô ô João Pedro presta atenção aqui deixa eu te ensinar né? e lá na frente na cadeira de instrumentação cirúrgica eu já sabia a emponhadura certa né? então é errando que se aprende mas aí eu tenho certeza que tu né? em algum momento ou que outro sem saber claro já deve ter pego erradamente aí né? os instrumentais terceira e última situação que tu já passou já vai passar é colocar o estetoscópio errado meu amigo é pra frente ou pra trás que a gente coloca pra frente porque se tu colocar pra trás não vai encaixar direito no teu ouvido né? e tu vai escutar o paciente de uma maneira errada né? então tu e é isso normal normal não tem nada de errado nisso a gente aprende errando ou aprende com alguém nos ensinando então no início da faculdade às vezes até no início do estágio tu fica escutando errado o paciente o cão o gato o equino o que for o paciente né? o silvestre tu escuta errado porque tu não aprendeu mas eu tenho certeza que tu em algum momento ou que outro vai escutar errado né? no início do curso ou no teu primeiro estágio e eu tenho certeza aí que alguns de vocês que estão me assistindo esse vídeo já passaram por isso esse estetoscópio aqui eu vou deixar o link aqui no vídeo tá na descrição se tu tiver endereço em adquirir tá? ele tá com desconto pra vocês estetoscópio spirit né? ele é muito bom depois o ritmo e aí vocês aí que estão começando o curso vale muito a pena adquirir tá? gente esse foi o vídeo de hoje comenta aqui embaixo se tu já passou por alguma situação dessa se tu ainda não passou porque eu tenho certeza que em algum momento ou que outro tu vai passar a não ser que tu tenha assistido todo esse vídeo então tu vai redobrar a tensão e já vai ter aprendido comigo aqui a empolhadura como escutar corretamente né? cuidar com a agulha então esse foi o vídeo de hoje grande abraço pra todo mundo aí pode deixar que vai ter vários e vários vídeos aqui no canal tá? tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.